Bom, após cinco anos de obras, a Avenida Leitão da Silva foi parcialmente liberada hoje. E quem traz mais informações sobre isso pra gente é o repórter Rodrigo Schereder. Anny e Fabiano, como vocês podem ver aqui atrás de mim, homens trabalham pra liberar duas das três faixas da Avenida Leitão da Silva no sentido UFIS. Do lado de cá, apenas uma faixa. Essa interdição é antiga, começa na papelaria e vai até o hospital da Unimed, o Cias. Ontem o governador Renato Casagrande anunciou que todas as faixas da Leitão da Silva estarão liberadas hoje. Eu conversei com homens aqui da obra que disseram que até o fim do dia todas as faixas devem estar liberadas. Essa liberação é parcial. O governador falou ontem ao lado do diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens, o Luiz Mareto, que a interdição é parcial e que ainda faltam algumas obras. Vamos ver o que disse o governador. Ainda nós temos a ciclovia pra ser feita aqui no canteiro central, as calçadas que estarão sendo feitas, Nós temos ainda aqui uma outra camada de assalto e, finalmente, a sinalização definitiva da nova Leitão da Silva. É esperar pra essas obras aí de conclusão serem feitas também. A gente sabe que essa obra aqui tá prometida pra ficar pronta há muito tempo e tudo começou em 2014. A obra foi iniciada em janeiro daquele ano, com previsão de conclusão em julho de 2015. Durante as obras, com os prazos acima do esperado e revisões no projeto, o gasto saltou de 500 milhões de reais para 115 milhões. Depois, houve quatro promessas. Uma para o final de 2016, outra para o primeiro semestre de 2017, a terceira para o último semestre de 2018. E agora a gente tá na última promessa. O governador Renato Casagrande anunciou que a obra deve mesmo ficar pronta em novembro deste ano. É esperar, mas, pelo menos por agora, já dá pra passar com mais tranquilidade aqui pela Leitão da Silva.